Filho entrando no mundo, curando, fazendo o bem Triste de quem Zé odeia, feliz de quem Zé quer bem Filho entrando no mundo, curando, fazendo o bem Triste de quem Zé odeia, feliz de quem Zé quer bem Olha eu seu Zé, olha eu seu Zé, eu só amo quem me ama Eu só quero quem me quer, olha eu seu Zé, olha eu seu Zé Eu só amo quem me ama, eu só quero quem me quer É Zé quem se deita à tarde, é Zé quem levanta cedo É Zé o homem jurado e de jura eu não tenho medo Olha eu seu Zé, olha eu seu Zé Falei, cara, vai ser filintra Filintra Filintra